Olha, Diogo, um atropelamento por moto, o autor fugiu do local, deixando, né, covardemente esse senhor no chão. Foi na Estrada da Esperança, ali no Jardim Olímpico. A Estrada da Esperança, Diogão, sai da Avenida Maratona e segue pra Cambé, sabe? E aí aconteceu o atropelamento. Seu José Bento da Silva, 56 anos, teve ferimentos em face, escoriações, contusão nas costas. Ele foi levado pra UPA do Jardim Sabará, Cabadonai. O Ratão esteve lá com um companheiro de trabalho e o seu José Bento da Silva, 56 anos, foi levado pro hospital. Agora, atropela, né, Diogo, e foge. É uma situação complicada, né? O interesse, se está certo, se está errado, tem que parar. Tem que parar, poxa. Tem que parar. E se a pessoa morre? Se o cidadão morre? Não, o problema, Evandrão, sabe o que mais me parte o coração? É que, às vezes, se a pessoa não tivesse fugido, porque, às vezes, demora pra alguém perceber que a pessoa foi atropelada. E ali, Diogo, é uma estrada, assim, sabe, que ela é meia... Local meio ergo. Meio ergo, então. E a pessoa mingua. Então, Evandrão, se ligasse na hora pros bombeiros, quem sabe... Ó, atropelei, não quis parar, né, Diogo? Poderia salvar a vida, né? Mas não foi o caso. Não foi o caso. Não foi o caso. Mas, às vezes, acontece. O camarada fala, ai, meu Deus, estou desesperado, vou embora. Às vezes, não tem nada de errado, bateu o desespero. Só que a falta dessa ligação, desse pedido de socorro, acaba provocando a morte da pessoa, porque demora o socorro pra chegar. Até alguém perceber?